Seja muito bem-vindo, ministro, seja muito bem-vindo, ministro, seja muito bem-vindo, ministro, para mais um episódio de Verizon, aqui no Omni. Eu sou o Mancha, com a voz falando. E eu sou o... Eu sou o Vitor, rapaz. Eu comecei a rir aqui da sua voz, dando as agarradas aí. Você agarrou, 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 mas solta. E você tá aí, tá agarrando, tá soltando, lembre-se sempre da... Como é que é que se diz, gente? Não é conivência, não. Quando eu... Pô, eu esqueci o nome. Mas que é importante. Consentimento, tem que ser consentimento. Consentimento, sentimento. Aperta e solte com o consentimento. E você que tá aí, tá curtindo, deixe seu like, inscrição do seu comentário. E vambora que a gente vai pegar desprezível hoje. Já estamos até em morte aqui, ó. Eu já tô até fazendo bobagem aqui, tô dando porrada em quem não tem nada a ver com a história. Deixa eu tomar meu sanguezinho melhorado. Ué, o ruim dessas sucubus é que elas ficam fugindo. Ninguém foge da minha mordida. Cadê ela? A mulher não tava aqui? Meu irmão, você tá tendo problemas aí com o Morbius? Eu tô tendo. O cara... O cara não é terça-feira, não. Boa. Foi? Resolvido? É, inclusive... Ó, a gente tá aqui perto agora. Já tá aqui pra cima. Tem certeza? Tem uns dragos... É, onde tá vindo é um negócio aqui. É, faz sentido. Eu tô dando uma curadinha aqui. E eu tenho que pegar o lanchinho da viagem. Não, mas tu não pegou o sangue do cara? Do nosso... Não, eu só matei. Não, tô falando dos nossos malandros. Então, é isso que eu tô falando. Eu tô consumindo o sangue do que eu trouxe. Ah, tá. Eu achei que ela tava aqui. Aí eu já tinha até consumido antes. Não é nem pra eu ter consumido tão mais tão cedo assim. Então, estamos os dois... Mostra o Medical Group aqui. É, pois é. Aí, cuidado com os vampiros ressequidos aí. Os vampiros ressequidos são complicados. É a versão Sméagol da nossa galera. My precious. A gente deixou os cavalos pra trás, né? Não pode esquecer dos cavalos não. Ficar marcado no mapa? Ah, ficar marcado no mapa. Acho que tá ali, ó. Ah, ela ali. Achou? Ah, beleza. Vamos lá fazer maldade. A gente tem ela e o seu secto. Seu secto. Seu também não gostaria de ter um secto? Ah, o senhor tá com a magia errada. Não, magia errada não. Eu queria usar essa mesmo pra ver se é boa. Ah, tá. Eu sei que eu tô meio aqui por dentro, meu irmão. Que doeu? Rapaz. Pô, tá chegando mais gente. Que bosta. Tá, aí é sacanagem. Begone, forte. Eu usando magia de gelo de mestre de gelo. Eu sei nem quem eu tenho que bater. Cadê ela? Ah, cara. Onde tiver o montinho, o seu acerto. Feel the chill. Feel the chill. Pra você também. Eu posso também fazer você sentir o chill. Tá chegando mais uma galera aí, cara. Eu não queria falar não, mas... Ai, ai, ai. Pô, pior que ela tá com sangue cheio. Ah, não. Eu bloco o pilar de gelo. E o pilar de gelo tem sangue também. Aí é sacanagem. Tem que encher ele de porrada que ela cai. Não, não. Não, a sacanagem é que o pilar de gelo tem nível. Você tá achando que o pilar de gelo é todo dia? Eu achei que era todo dia. Rapaz, eu vou ter que usar meu ultimate aqui que o troço tá feio. Pô, o ruim é que chegou um bando de gente pesada aqui, né? Pois é. Eu não sei nem quem eu bato mais. Ah, droga. O Morbius me pegou no canto aqui fazendo maldade comigo. Me larga. Sai, peste. Pô, ele tá com sangue cheio. O mestre mesmo, a gente não tá nem aí, né? Não, eu tô tentando aqui. Eu tô pegando uma poçãozinha aqui. Eita, chegou outro maluco gigante. Que chifre do terror. A coisa não tá boa. Não tá legal, não. A gente escolheu um peço. Cadê ela, cara? Tá lá no meio do mato lá. Corre pra lá. Tenta não chamar a atenção dessa galera aí. Prometo nada. Lembra da parte de não chamar a atenção da galera? Aham. Então, falhei miseravelmente. Pô, esse bicho, ele te agarra e fica mastigando a sua cara. Morri, cara. Ah, tem um, tem um, tem um teleporte aqui do lado. Ah, droga. Você morreu também? Ah, Jesus. Aí ia ficar difícil. Vamos lá atrás dela. De novo. Vamos de novo. Talvez tem um, tem um portal. Ah, ótimo. Você deu um zoom na minha tela nesse momento. É. Próximo segundo a coisa ia ficar bem mais complexa. Ai, meu pai. Pega as coisas que estão no chão. Só não esqueça. A gente escolheu um lugar muito ruim pra lutar, hein? A gente escolheu? Teve escolha envolvida? Ué, a gente chegou perto e falou, essa é a hora, então... Caraca, esse chifre do terror aí parece brabo, hein? Eu não sei nem o que que é aquilo, cara. E acho que eu tô preferindo não descobrir o chifre. É um severo, não é? Eu nem consegui ver, cara. Só vi com o bagulho que era do tamanho de, sei lá, 20 vezes a gente. Aí eu achei, acho melhor não e só fiquei longe. Acho que isso aqui é seu. Pô, muito pé. Ela tá lutando com alguém. Ela tá lutando com alguém. Esse alguém não deu nem pra... Pô, pra limpar os dentes. Caraca, esse chifre do terror aí. Tá vindo o chifre do terror aí? Ele tá vindo? Não, ele tá com ela, inclusive. Ah, que ótimo. Ah lá. Quem me matou foi um zerroela desse aí, do portão. Ah, é? É. Dá um jeito neles aqui, então. Rapaz, e agora? Como é que a gente faz? Como é que resolve, tio? Não sei. Tem que esperar o cara virar direito em Albuquerque e... Tá, a gente vai dar uma de camper atrás da mulher. É isso que você tá querendo dizer? É, ué. O que que o senhor sugere? Eu sugiro tentar matar esse chifre do terror separado dos outros. Será que a gente consegue? Porque ela já tá lá na frente. Ah, acho que dá. Se ele vier sozinho, ele tá batendo na pedra. É que tinha um urso ali. Ai! Feio, hein? Ai, dá pra matar ele. Não, fica aqui com a gente. Brinca aqui com a gente. É. Opa, foi. Tchau. Agora acho que já dá pra fazer... Nem era tanto terror assim nesse chifre. É, pois é. Acho que agora dá, hein. Mas e aí, General Helena? A mulher tá na frente. Ah, ela tá na frente? Tá, vamos fazer maldade com esse pessoal aqui, então. Rapaz, já foi? Irmão, a gente tá brabo, hein. Quando encaixa, encaixa de... Eu tô tomando muito dano de uma magia que a mulher largou no chão aqui. Não vou encher meu sangue. Ela tá ali sozinha, coitada, agora. Tô até com pena dela. Vamos fazer companhia ali pra ela. Vambora. Não deixa mais gente ter essa ideia, não. É, pois é. Eu tô chegando aí. Você me aguarda. Eu vou... Pô, ela... Tô aguardando ansiosamente, inclusive. Eu sou chegado. E ela usa a magia de... Ela tem um counter também. É. Pega a mão no fonte. Ai. Minha senhora, isso machuca. Já estou sofrendo. Porrada no pilar de gelo. Ai. Atenção, não é na Patrícia. É só no pilar. Vai, sai. Peste. Build a chill. Caraca, eu andei pra magia. Essa eu mereci. O senhor andou pra magia? É. Mas o senhor cagou pra magia também? Não, eu só andei pra ela. O senhor só andou. Então tá bom. Cara, essa mulher tem que estar tranquila. Sozinha. Pois é. Tá de boassa. Não tiver mais 38 mobs junto? Ai. Eu também vi pedrinha. Tu chamou um cara. Cara, tu tá sabendo, né? Chamei o que? Tu chamou um ladino suicida aí agora. Ah, é que tu falou. Se não tiver ninguém, aí apareceu alguém. Entendi. Então eu vou botar na tua conta. Pera aí que eu tô quase morrendo. Falei que a mulher era tranquila. Ah, isso costuma acontecer quando a gente abre a boca. Pode ficar de boca fechada? Como é que eu posso fazer? Eu não aguento. Aí acaba o propósito do canal. Exatamente. Pera aí, minha senhora. Pra ter uma madeira no chão. Vai morrer agora. Morreu. Ah, que tranquilo. Rapaz. A gente sofrendo à toa. O mestre anterior me deixou mal acostumado. Não é? Mal acostumado. Você me deixou. Olho mágico. Ah, eu entendi. Eu... Apareceu muito rápido aqui. Eu li o olho maníaco. Eu peguei o olho mágico, rapaz. A gente já liberou... É o quê? Não dá pra botar na porta. É verdade. Eu vou saber quem tá batendo. Ah, eu quero saber. Tem uma madeira aqui? Ih, virei o rato. Sem querer. Pera aí. Calma aí. Virou rato. Ó, tem os ressequidos aí atrás de tu. Cuidado aí. Mentira, eles estão indo atrás de alguma coisa. Fiquei curioso. Vocês estão indo atrás de quê? De nada. É de mentadinho. Eles estavam indo atrás de nada, cara. Que triste. É... Ih, o que a gente pegou? A gente desbloqueou... Altar do Despertar Assustador. É... Ah, é o negócio de ponto passivo e tapetes. Mais uma magia de gelo. A magia de gelo. Podemos desbloquear a barreira de gelo. Que é bloque. Lança de cristal que me faz sonhar. E a lua? Deixa eu ver qual é dessa... Essa lança de cristal aqui que eu não lembro de ter usado isso não. É uma magia de arremesso. Rapaz, eu vou pegar... É muito chato. Caraca, cara. Olha a parte de uma mastigada. O senhor veio pegar a sua aguinha. Rapaz, esses bichos estão muito chatos. Essa lança de gelo demora a... A lançar, mas faz um estrago maneiro. Entendi. O senhor vai pegar a sua aguinha? Porque agora... O objetivo é dar uma... É dar uma abertura no mapa aqui. Entendi. O senhor prefere vir por aqui? Continuar em morte. Vai ficar de dia agora? Vamos virar à esquerda aí na próxima. Vamos lá no mapa. É... Deixa eu ver. Vira à esquerda aqui agora. Que a gente entra aqui e vê qual é. Ah, tá. Vamos explorar a morte. Entendi. É, porque já que tá de dia. Tem um mercador aqui. Ai, filho do arroncafuça. Me acertaram. Peraí, Ciso. Não foge, não. Foi sem querer. Lobos. Lobos. Sei lá. O senhor... Assim, acho... Acho que contra produtiva a gente ir pro mesmo lugar, né? Ou não. Já que a gente faz tudo... Mas tudo juntinho. Entendi. Se der ruim... Tá, morre as duas juntos. Tá, ô, porra. Assim que é bom. Exatamente. Aqui, cara, eu não... Aliás, eu acho que eu não confundei pra esses pedaços não, hein? Então, não tenho dicas. Você não tem dicas. Ah, dica do Vitor. Não temos dicas. É a dica do Vitor. Ai, corno. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Você lembra daquele pedaço da gente morre sozinho? Era mentira. Tá, sacanagem. Não, morre junto, né? É, então... Cara, esse ultimate... É bom Quando tu tá rodeado assim De uma galera Pô, ele faz um estrago Be gone, volte A senhora vem aqui Apanhe como uma pessoa decente Pronto Rapaz Onde é que nós estamos? Estamos em bote ainda A gente pode continuar indo pra cima Vamos continuar indo pra cima Famoso norte Famoso norte O que que é isso? Não sei, tá com cara de algo importante Tem uns vampiros recebidos Eita Não, me acerta não Ah, morri Caraca, tomei uma porrada de 760 aqui Pra deixar do seu otário 760? 760 Que isso, cara? Esses guardas tão caveirinha Ah é? Eu não deu tempo nem de ver Eu acho que ferrou pra mim Acho que ficou ruim pra mim agora Porque os caras são 760 Como é que eu vou pegar meu cavalo? Rapaz Tem um bicho aqui Ai Peraí, cavalo Peraí Como é que faz agora, cara? Meu ruim é aqui que tem Apareceu um paladino Nível cavieiro aqui pra cima de mim também Caraca, os pessoalzinhos tudo Bop Será que eu tento? Como é que eu vou pegar meu cavalo agora, cara? Cara, eu posso tentar chamar a atenção dele Acho que pode ser uma boa Acho que é o único jeito, inclusive Deixa eu tentar correr aqui Que esse paladino vai jantar a minha face É, isso aí não é bom, não Costuma fazer mal pra Pra face Pra face E pra saúde, inclusive Rapaz, que loucura O pessoal é brabo aqui, hein? É, pada sanguinária É, aqui é a cara Que a gente tá na Antessala do Drácula, né? Antessala do Caperoto Pois é Eu tô aqui Essa pedra aqui Não, essa é só pedra Ah, eu tô chegando Aí a intenção é eu morrer um pouquinho mais longe Aí a gente vai morrendo Cada vez Cada vez mais longe dele Isso É, o senhor chega aí Faça o nananana Eu tô esperando Eu tô aqui na distância segura Ah, sim O senhor escolheu esperar Cara, tem um atirador Eu acho que é melhor a gente não explorar mais morte ou não Então a gente tá fazendo boa saúde O senhor vai lá Vai, seja corajoso Tu não pode trocar o cavalo Eles tão pra cima de mim Não adiantou de nada Calma aí Calma aí Vero, vero, vero Acho que agora eu consigo passar aqui Despercebido Não, tão acima de mim ainda Lá, 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 lá Oi, consegui sair Eu acho Pera aí Foi, 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 foi Corre, morando Corre Ai, meu Deus Tem mais gente aqui Ah, droga A magia veio O cavalo pula de penhasco Pula 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 Acabei de punhar de um pelasco Fugi de tudo aqui Droga Ai, meu Deus Lobo Ai, tô preso Ai O senhor morreu? Não, ainda não Ainda não Hoje não, hoje não Tô resistindo bravamente Brava gente brasileira Longe, vá, até meu servil Cê, amor, serviu Onde, onde é? A capra tá livre Vou morrer pelo Brasil É isso aí Pô, indo da independência, né? Eu acho É, isso aí Eu acho que é esse que a letra é do Pedrinho Do Pedrão, quer dizer Ah, droga Mas gente Vocês devem estar ouvindo Pô, cara Tão saindo do Eu nem sei onde você tá Eu fiquei agarrado aqui Por conta dessa galera Olhar no mapa Eu vou sair de morte, cara Esse lugar tá muito caído Tô gostando de você Vamos lá pra Floresta Amaldiçoada Lá Ah, parece muito melhor Do que isso aqui Parece melhor Tem um espaço ali Pra gente abrir ainda Lá na Floresta Amaldiçoada Não, o negócio é que a gente Veio muito pra dentro aqui Muito na Na beirolinha dos territórios Do Do Vampirão Sinistro Boy Entendeu? Sinistro Boy é ótimo Sinistro Mor Ah, Sinistro Mor Ah, eu vou ficar com Sinistro Na minha fanfic é Sinistro Boy Entendi Tá bom? Eu fico aí com a sua verdade Que eu fico com a minha É... Pior que eu não sei onde você tá Real Eu tava subindo aqui A gente se acha em algum momento Ah, você foi pro... Encontrei o mestre aqui É, tem um... O Mó... O Mó... O Mó... O Mó... O Mó... É, o Mó... É... É... E tem o... Só não entra na caverna Encontrei um alce nervoso Tem uns alce aqui que são nervosos, cara Tem um... Tem um mestre aí que é um... Como chama? É um troll dentro de uma caverna Ah, sim Esse daí nem nível 70 e pouco eu dei dentro Acho que eu cheguei no troll aqui Acho que eu cheguei na caverna Tô vendo aqui Terrorclaw, ô ogro Isso aí Achei Achei e vou embora Achei e não gostei É... A gente da... Olha Pra ficar legal A gente tem um montão de lugar pra explorar ainda na... Naquele principal lá, lá em Farbane Droga O senhor vai morrer? Não, eu vou não Ah, o senhor não vai morrer Vamos lá pra Farbane que é lugar bom E lugar que faz bem pra gente Droga, eu tomei a mesma porrada três vezes Eu tô me sentindo completo imbecil Não faz minha autoestima Pois é É, é muito bom Eu quero passar... Ah, achou a porcaria do chifre do não sei o que aqui de novo Sai de mim, peste Eu só quero passar, eu quero pegar meu cavalo e ir embora Não tenho nada a ver com a briga de vocês Ai, é Minha, minha Pô, eu não gostei que a gente saiu do mote do dente Achei sacanagem Achei sacanagem Desculpa Não, foi um lapso aqui Eu não tive nenhum momento de inspiração pra batizar o cavalo O seu tinha que ser um molar dois Porque um morreu É verdade Eu não sei nem onde é que eu tô, de ser sincero Eu tô indo Eu tô indo pro meio de Farbane aqui Pra gente abrir essa parte do mapa Na real, na real A única coisa que os nossos servos pegam agora Que é bom pra caramba É peixe Que a gente usa pros... O... O... O senhor não tava querendo saber da... Como chama? Controlar montaria É a recompensa pra subir o castelo pro nível quatro Ah, tá, entendi A gente tem a missãozinha ali do lado Tinha até esquecido Aí, ó Tá vendo? Eu tô subindo aqui pelo centro do mapa Esqueci o nome desse lugar Das... Fazenda aqui Fazenda de Far... Eu tô liberando a parte que eu não tinha... Que eu não tinha visto no mapa ainda De Farbane Tem até uns cachorros aqui Aqui... Eu tô... Não, aqui... Aqui é ruim Aqui é ruim Aqui é ruim Não, não gostou Achou caído É... Não, achei os mortos-vivos ali Mais vivos que mortos Hum, entendi Morto mas feliz Foi muito bom, cara Ai, ó Drácula Esse filme é muito bom, cara Eu tô meio perdido, vou ser sincero Bom, e olha... Se a gente tivesse um mapa Seria tão mais fácil, né? Seria muito mais fácil Seria... É... Eu... Eu tenho que ir pra frente aqui Que é leste E vou virar esquerda pra norte Isso A gente pode levar o... Uma pergunta imbecil A gente pode levar o nosso cavalo no teleporte ou não, né? Cara, nunca tentei Tá aí Boa questão Não sei te responder Deixa eu ver aqui Aqui é onde tem os lobisomens Olha eles ali Ah, a torcida tá bem ao norte Tô bem ao norte Aqui tem um mestre aqui Que eu não tô afim de... De resolver A resposta é sim Dá pra levar o cavalo no teleporte Ah, show Achei prático Tô prestes a encontrar um teleporte aqui Ó, já explorei a maior parte de Farbane Agora eu vou pro norte Agora, agora é correria Agora é dedo lá Lá e gritaria Tu sabe Entendi O que eu tô querendo dizer Grito lá e dedaria Isso Ih, gente Eu só esqueci de marcar o norte Eu entrei Ai, tô apoiando Entrei aqui na floresta amaldiçoada Que é esse lugar Vicioso Nosso amigo Mancha citou Aham Aqui você vai acumulando Esse Karma Maldição da floresta O mapa vai começar a sumir E a sua visão fica completamente embaçada Aí a coisa fica embaçada Como já diriam os jovens Já tá bem ruim aqui Pior que eu só queria virar ali à esquerda Antes de eu perder o senso de direção Ah Se eu use a roja dos ventos Essa fica funcionando Ou não Caraca, onde é que eu tenho que subir nessa porcaria Fui agredido Eu acho que esse episódio vai ser basicamente seu, cara Você tá mais interessante É interessante mais do que o meu Do que a minha Desculpa Eu tive que parar aqui pra tentar me curar Porque a situação tava Parou no graal Pois é Paguei Comi uma coxinha e um guaravita Paguei 68 reais É aqui, ó Seu infeliz Só não se vê Ah, corno Estou entrando à esquerda aqui É a parte de sul de Gloomrot Aqui que a gente tem os mutantes E a parada fica meio estimpando Entendi, eu tô chegando Acho que eu tô chegando aí Aqui mutantes nível 60 O ruim é que brotam os bichos meio do nada aqui Desses pântanos Burbulhantes Esquisitos Os bichos saem dos lixos Aí, aqui Bom Tô devagarzinho aqui Eu não sei se o senhor vem pra cá Se o senhor não vem Cara, minha marcação pra onde eu tô indo tá no mapa Ah, corno Me acertaram Ah, eu pulei antes de você me bater Que isso, hein Por que que eu... Alguém aí tá ficando esperto Pois é Em algum momento Apanhar tanto Tinha que servir pra alguma coisa Não é? Com a hora a gente aprende Aqui Bordura mutante Pegou? Peguei Por que que eu tô em combate? Não tem ninguém aqui? Caraca, meu cavalo tá na merda, maluco Cocotós que tá fazendo amizade Eu vou assim mesmo Na pior das hipóteses, ele... Eu pego o Siso 3 Fibra vegetal O Siso 3, no caso É Fiz o detalhe Fiz o Siso 3, isso aí Ô, mas de novo Vocês são muito chatos, cara Minha senhora Faça o favor de morrer Rapaz Seja educada Vai embora Fiquei alguma coisa aqui Que que é isso? Aí ó, arco composto resistente Nossa primeira ruína de arma aqui Aí ó, show Jogo de la pelota Já, já tá valendo O senhor que gosta de saquear os lugares Sai destruindo tudo pra ver o que que cai? Começa a ser um lugar interessante Começa a ser um lugar interessante Ah, porque antes não tava sendo Não, é que aqui tem civilização Ah, entendi Entendeu? Ah, é na cidade? Tem uma cidade, não tem? Eu tenho, é, tem, mas eu não tô indo pra... Bom Porque acho que é o maior entreposto daqui Não Não é o maior entreposto Tem uma, tem uma mestre que fica pra cá também Ah, aqui tem uma pegada dominatrix Que libera o chicote Ah, meu Deus Aí o senhor tá querendo que eu, que eu Que eu me apaixone, é isso? Pois é, eu tenho, tem... Tô jogando no ar Não, não, só acho que... Nesse momento vai ser só dor e sofrimento Rangir de dente Entendi, esse tem nenhum tipo de prazer Pois é Bom, aí eu não sei Aí é cada um com seus fetiches Ixi, ixi My blood reserves run low Agora... É que eu sei qualquer agente não tá em luta Eu trouxe o sangue pra viagem agora Deve ter ficado... O que comigo? Não, eu não peguei outras coisas não Pegou não? Eu tô com um do guerreiro aqui Oxi Eu tinha trazido dois O do ladino Ou eu tô muito cego Que não deixa de ser uma opção O que que é isso aqui? Poção de rosa sangrenta Ah, sai o bicho de chão Ah, 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 ah Sai os bichos do chão Ó, vou pegar esse mutante 35 aqui Enquanto eu sou devidamente Jantado Jantado pelo resto dos outros Que estão aqui Entendi Tô chegando aí Se eu precisar de ajuda Ah, esse aqui é 37 Melhor é marginal Cheguei Não, mentira Cheguei no seu cavalo Ah, então o senhor tá quase aqui O que será que temos aqui dentro? O senhor já fez a limpa aqui? Já, já Já limpei Ah, poxa É... Madeira sombria Olha só você Aí sim Pra onde vamos agora? A gente pode continuar aqui em Gloomrot Gostei, achei aqui legal Pois é É simpático, né? É, pois é Cadê meu cavalo? Tem um ladino e um estudioso ali O rapaz da... Deixa eu pegar meu cavalo aqui Que ficou pra trás Deixa eu pegar seu cavalo Pegue o Pocotó Pô, eu tenho que mudar esse nome Peraí Molar the second? Não, vai ser o incisivo Incisivo the first Incisivo primeiro O primeiro de seu nome Tá, vamos seguir aqui O senhor fica de olho no tempo aí Que esse episódio... Episódio é episódio... É complicado National Geographic Que é o episódio... Opa! Tem um... Estúdio 75 Vou dar uma puladinha É, acho que dá pra virar Zé Esse aí, Zé Material Olá Não esquece de deixar o cara vivo assim Só pra... É, eu tô... Eu congelei ele pra isso, pô Meu irmão! Tá, peraí, 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 peraí Deixa eu pegar ele agora Parei, 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 parei Papel Espera aí, rapaz Isso daí me faz maldade Oi Oi Manda pra casinha Esse é Zé Material O Rod A gente tem que ficar de olho nas coisas aqui Que... Ó, pedras Sucata Óleo Achei umas cav... Eita, o que é isso, gente? É aranha? É rato? Que diabo é isso? Ei, larga o Siso O que ele te fez? O que tá acontecendo aí, gente? Não sei Tem uns bichos aqui Gordura mutante É, esses bichinhos que estavam mijantando na porrada Eu tô com o sangue deles Sangue de mutante Que dá drenagem de sangue Resistência total Velocidade de movimento E 40% de chance de converter a vítima em um mutante aleatório ao eliminá-la com uma mordida Ah, mas esse mutante aleatório é amigo ou...? Não sei Essa só foi na casa que eu já saqueei, inclusive Ah, tem um... Eu ia falar uma parada Ah, e aqui achamos a nossa primeira liga de rádio Achei a primeira liga de rádio? Isso aí Rapaz... De quantos que a gente precisa pra melhorar o castelo? De muitas... Muitas... Que dano aí, ó O sol está nascendo Não é bom Faz mal pra nossa pele Pois é Cadê meu cavalo? Esqueci onde larguei meu cavalo Ah, tá lá pra trás Olha no mapa que é lugar que ajuda Curiosamente Meu cavalo tá... Tá... Correndo no lugar ali Coitado Ele tá... Ele tá igual o Igor Ele pegou a doença do Igor É... Não, do Zé Do Zé Ah, é do Zé Ah, tá Ah, é Marquei um lugar aí no mapa aí Só pra gente ir Mais pro norte Ah, tá Os bichinhos são chatinhos Pô, não é? Deixa eu dar uma curada aqui Seu curio Meio que cheguei no lugar onde eu queria Mas assim É meio que nada É esquina de nada com lugar algum Ah, droga Apertei porque eu tô errado Vamos continuar pro norte É... Eu não sei onde o senhor ia Só cuidado com os assentamentos maiores aí Que existe a chance de você esbarrar com o Mestre Ladino 52 Eita! Urso mutante Urso mutante é... Sai pra lá Pauleira Ih, rapaz Os raiozinhos tão caindo aqui Raiozinho? Protetor de raio Tá ficando meio ruim aqui, hein Acho que... Eu tô no norte de um lote já, hein Já, eu sei Eu vou queimar, eu vou queimar, eu vou queimar Guerreiro, tá vindo uma galera aqui atrás de mim Será que eu tô dentro? Vamos ver Tem muita coisa no chão aqui Isso não é auspicioso não Eu trouxe espaço Eu trouxe espaço no seu inventário? É Vamos resolver isso aí já já Eu vou ver onde é que você tá Porque não tem nenhum teleporte perto de você Tem um... Ah... Infeliz Rapaz Alço mutante É uma fauna aqui É diferenciada, hein Não te enganar não, hein Se quiser Cadê? Cadê o senhor? Tô aqui embaixo Só tá aí embaixo Tá Tem um... Tem um... Como chama? Ou como chama? Uma receita aqui dando sopa na minha cara Eu não consigo pegar Tá, eu vou pegar Calma aí que eu tô chegando É... Deixa eu dar uma olhada no meu inventário Que deve tá cheio de porcaria Cheguei, cheguei Não precisa jogar fora nada não Que eu tô aqui Pera aí, não Cadê você? Cadê você? Ah, tu tá aí dentro Pegou aí Peguei Submundo noturno Que que é isso? Ah, não É uma pedra, né Deixa eu ver É uma pedra Pera aí que eu tô perdendo no inventário Ai, tô queimando Submundo noturno É aqui É pro vazio Pô, aí Guarda isso Isso é importante A gente tem algumas coisas pro vazio Rapaz Já demos o nosso Pescoçado aqui Eu não quero lutar com essa galerinha não O que? É que vai Vai ser um fim de episódio meio dinâmico com essa galera aí É E quando que a gente vai continuar a exploração aqui? É Geralmente isso vem seguido de um quando, quando, quando Pra me dar o... E quando, quando, quando É porque eu sou um homem de um canal só O senhor me entende Não, no próximo episódio Do próximo episódio A gente vai sobreviver isso aqui, né Porque tá ruim de lutar e me esconder do sol Não, não quero É Essa parte de sobreviver aqui é difícil E quem, você chegou até aqui Deixa o seu like Deixa a sua inscrição Deixa o seu comentário Conta pra gente Morrer Não sobrevivir Considere a possibilidade de reviver o seu amiguinho Isso Exato Ou de acompanhar o canal também É verdade É verdade E é aquela Se você chegou até aqui E quer continuar assistindo o que a gente tem feito Clica no meu retângulo Pra ver o que tem saído mais novo Ou clica no retângulo do mostra Pra ver o próximo episódio E vambora Tchau, tchau Vambora Tchau, tchau